ponto básico que é o inverter no compressor, ser um compressor variável que na verdade tem algumas maneiras de fazer isso, você pode ter um compressor variável que é realmente você modular a velocidade do compressor ou você de alguma forma modular a capacidade dele, por exemplo, a gente na linha SCAD tem tanta opção de compressor scroll inverter, que a gente modula a velocidade do compressor a gente tem a opção do compressor semermético inverter que é o compressor a pistão semermético da Beatser, bem conhecido e você tem a opção também do controle vari-step do compressor que é basicamente um controle através de válvulas na sucção que você consegue modular o compressor de 10% a 100% mas o que você precisa é conseguir de alguma forma modular a capacidade porque a sua carga térmica não é constante, que é como você falou dos balcões às vezes você está aplicando até numa câmera, vou dar um exemplo de uma câmera frigorífica vamos imaginar que o cliente acabou de entrar com uma carga de carne entrou com uma certa quantidade tem uma certa carga térmica ali mas vai chegar ao longo do tempo, essa câmera frigorífica vai tirando vai tirando, vai tirando vai chegar a um determinado ponto que a carga térmica é pequena ela não precisaria estar 100% ela fica só trabalhando mantendo a temperatura só mantendo exato, e aí você precisa ter uma máquina que consiga se adaptar a isso então esses controles, tanto a parte do scroll inverter como o sistema de varistep, ele permite isso por exemplo, a nossa linha de unidade de cotizador é SCAD ela te permite trabalhar basicamente de 10% a 100% da capacidade sem nenhum problema mecânico, sem nenhum problema unidade e mantendo uma excelente eficiência na verdade, em capacidades intermediárias você tem até uma eficiência muito mais alta da unidade então para uma máquina trabalhar dessa forma, você tem que controlar todos os componentes é, exato, a gente consegue ali na unidade hoje SCAD você tem desde medir pressão de sucção, temperatura de sucção que aí você calcula superaquecimento pressão de descarga, temperatura de descarga temperatura de linha de líquido temperatura do motor elétrico do compressor temperatura da câmara de descarga você tem uma série de parâmetros ali evaporador do evaporador também hoje a linha SCAD ela consegue controlar não só as funções da unidade como o próprio controlador que vai nela, que é o SCAD PRO ele controla as funções do evaporador também então você não precisa ter um controlador de temperatura você liga toda a parte de degelo do evaporador solenoide, ventilação você liga tudo isso na própria unidade e você controla aí de uma maneira integrada então o próprio controle que tem na unidade condensadora controla também o evaporador? controla também o evaporador você pode usar o controle do evaporador pela unidade condensadora que você vai conseguir ter muito mais recurso ou se você quiser você pode usar um controle à parte não tem problema nenhum então por exemplo, aquele caso que você comentou de colocar uma unidade para três balcões o cliente consegue fazer isso sem problema nenhum porque se ele estiver funcionando com um balcão só a unidade vai estar trabalhando ali a 30% de capacidade pô, entrou mais um balcão, saiu do degelo o balcão e entrou o segundo ela vai acelerar e vai chegar na capacidade que precisa então isso é um recurso extremamente importante porque você deixa hoje as unidades básicas você simplesmente, se tem um balcão funcionando você está jogando fora 70% de energia porque o compressor está funcionando ali no máximo e o desgaste, né? é, o desgaste, ele está fora do ponto ideal de trabalho a vida útil dele e aí entra na questão também que a gente sempre fala de componentes, né? então desde usar um compressor de alta qualidade ventiladores de alta qualidade o processo de brasagem todas as preocupações com ele toda a parte de controle que é aquilo que a gente falou hoje em uma unidade condensadora comercial qualquer coisa de errado que acontece você simplesmente queima o compressor porque, ah, parou o ventilador do condensador o compressor não tem proteção ah, tem o pressão de alta? tem só que às vezes a pressão fica muito alta você tem dois ventiladores na unidade aí queimou um a sua condensação fica muito alta mas só que não chega ao ponto de desarmar o pressão de alta mas ele já está numa condição aonde o compressor está trabalhando com a pressão alta de descarga temperatura alta de descarga está ocasionando uma carbonização do óleo está perdendo eficiência porque está gastando muito mais energia do que precisava já está desgastando o isolamento térmico o isolamento do verniz do verniz do motor assim, tudo isso está fazendo o compressor trabalhar fora assim, quando o compressor trabalha fora do envelope, do ponto de operação não significa que ele vai queimar na hora mas significa que você é igual a gente se a gente ficar aqui a gente pode hoje pegar abrir uma pinguinha aqui tomar tranquilo a gente pode ficar tomando uma cervejinha agora se você tomar cerveja todo dia cara, isso vai fazer alguma coisa no seu corpo vai reduzir a vida útil é isso você vai você vai ter um problema ao longo dos anos então assim você tem que se cuidar assim como o equipamento tem que trabalhar da maneira certinha ali então hoje por não ter essas proteções o problema para o cliente é muito maior porque aí um problema que é simples que teoricamente é um ventilador o cliente não sabe porque muitas vezes não tem uma atenção preventiva tá gelando às vezes ele fala é, não tá gelando igual antes mas tá gelando só que aí queima o compressor aí o cara chega lá vê tudo isso aqui já ficou muito caro hoje na LinsCAD caiu um ventilador você já tem uma um alarme que é dado no controlador e isso também te permite você acessar remotamente a unidade de qualquer lugar você tem como acessar essa unidade ver essa informação e já tomar uma atenção sobre isso porque ela vai te falar alarme no ventilador do condensador então você não tem dúvidas o que que é você já sabe exatamente o que que é alarme de alta temperatura de descarga do compressor então você já vai acerteir ali no problema também facilita muito ali é, ele saber o que fazer né